Apreensão realizada agora na parte da manhã pela DENARC do Paraná com apoio da Polícia Civil aqui do Inaviraí, caminhão carregado com droga, vocês podem ver aqui na lateral toda a lateral cheia de droga aqui, o interior na verdade, o caminhão cheia de droga aqui apenas uma parte, uma pequena parte no meio que está sem droga e aqui também, todo aí carregado